Olá, nós preparamos cinco vídeos. Cada vídeo, uma dica diferente para pessoas que querem empreender de forma bem-sucedida. A primeira dica é a seguinte, faça uma excelente leitura de contexto. Antes de montar qualquer negócio, é muito importante você ler o contexto. Ou seja, o que a sua comunidade, seja a sua cidade, o seu estado, o seu país, dependendo da amplitude do seu negócio, precisa. Para isso, você precisa olhar para indicadores políticos, econômicos, sociais e também ambientais. Dependendo do seu negócio, isso é muito importante. Então, a primeira dica é essa, faça leituras de contextos precisas, ou seja, olhe o índice demográfico de onde vem a fonte econômica das pessoas, renda per capita das pessoas, as principais necessidades e dificuldades das pessoas, olhe para aquilo que você tem habilidade, aquilo que você faz bem e pergunte-se, qual é a maior contribuição que eu posso dar nesse contexto com o conhecimento que eu tenho, com as habilidades que eu tenho, com o produto que eu tenho, com o serviço que eu tenho. E a partir daí, você vai ter uma definição de posicionamento estratégico que aumente as suas chances de sucesso. Te espero aqui na dica número 2. Forte abraço!